E aí turma, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Mais um vidioso Se você chegou no canal agora, meu nome é Pedro, tá? Estamos falando aqui do Recife Estamos a bordo aí da CB500X Apelidada de cretina Então já se inscreva Ative o sino aí pra não perder os novos vídeos E deixa aquele like, beleza? Que é pra fortalecer o canal e ajudar os vídeos chegarem a mais pessoas Estamos aqui saindo do Recife, né? No sentido cabo A segunda estrada da cretina A primeira viagem dela aí foi com um monte das big A gente foi ali pra Palhaça da Palma e Limoeiro Hoje é sábado turma, dia... Acho que hoje é 10, né? É, hoje é 10 de outubro E aí, nove e meia da manhã Estamos indo ali em Bonito Decidiu assim em cima da hora E saímos um pouquinho tarde, mas... O que vale é aproveitar a estrada, né? Então, vou até parar pra abastecer Que eu não tava preparado assim pra ir Aí, a moto tá ali no último palitinho Onde tá reserva, mas ela ainda anda muito Estamos aqui mantendo 100 por hora 105, a estrada tá muito movimentada, né? Por causa do feriadão, muita gente indo pro litoral sul Mas... Vamos aproveitar, né? Esqueci o nome dessa... Ah, aqui é a 101 ainda A gente vai pegar, acho que é P60 Não, eu tô confundindo Não tô achando que... Que vou pro cabo A gente vai seguir na 101 Acho que até Ribeirão por ali E depois... Pegar a direita pra Bonito É isso mesmo Estamos passando aqui o posto Cotegi, ó Antigamente esse posto era do lado direito E era onde a gente encontrava os meninos aí pra... Subir pra escada Encontrar com os motoqueiros viajantes De lá a gente ia pra escada, pra primavera Pegava uma cachoeirinha Mas aí... O posto saiu desse lado direito Foi pro lado esquerdo Quebrou a gente Tem que arrumar outro ponto de encontro aí agora E a estrada tá muito movimentada Eu tô vendo aqui Parece uma lentidão ali na frente, ó Isso mesmo Eu vou tirando a mão do acelerador Já liga aquele alerta pra galera que vem atrás Ficar esperta Praticamente só reduzindo nas marchas aqui Espero que não tenha sido acidente, né? Tem um ciclista ali, ó Não sei o que é que rolou aí na frente Galera tá dizendo pra faixa da direita aqui Pode ser carro quebrado, né? O caminhão tá parado ali Pode ter batido no da frente Ou alguém batido atrás dele também Vamos ver o que aconteceu aqui, né? Ih, foi batida mesmo O caminhão deu uma cheiradinha nesse Hyundai aí, ó É, turma, é bronca Ainda bem que não foi nada sério Só amassou a tampa da mala ali Com a seguradora, bota outra tampa nova, pronto Acabou-se Muito fluxo na estrada, né? Acaba acontecendo algum acidentezinho aí Esse aeroposto aí, ó Antigo Cotegi, ó Tá fechado mesmo Só ficou a estrutura Não sei se isso aqui vai virar uma série de vídeos Ou num vídeo só vai dar pra botar tudo Então Acho que esse vídeo eu vou encerrar por aqui Apesar que Tem outra lente de dom aqui Não é possível que seja outro acidente, né? É, e esse aqui tá longo, hein? Vou até encerrar o vídeo, mas Não sei o que é que tem aí na frente Vamos deixar filmando aí pra ver Vamos lá, vamos lá Movimentaram demais, turma Carro na estrada tem, viu Dentro da cidade também estava a maior confusão Muito trânsito, engarrafamento E essa quebradinha que o caminhão deu para a direita já me quebrou De novo, ó Fica muito atento E parece que não era nada essa lentidão toda aí O caminhãozinho aí está trolando Isso aí, turma Vou ficando por aqui, tá Acredito aí que viria uma série de vídeos Beleza? Por isso que eu não gosto de ficar atrás de caminhão Você não vê nada para frente E esse aí está balançando para lá e para cá Pronto Tem essa moto que vinha aqui na minha direita Por isso que eu não vim para o meio Beleza? Fui Tchau 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 Obrigado por assistir.